Salve, salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano Parar de seguir e falar logo se inscrever no canal Fortaleza, se não é daquele jeitão Aí vamos de mais uma, filho do dono, quero ver como fica no carro Sem mais delongas, segue o beat, mano O menorzinho sem expectativa, doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão, carrou a vida e pegou no plantão E na favela era uma espuma louca, não vacilou e nem derramou a boca E de lazer, curti uma resenca, o telitava no alto da pente E olhando já que eu resgato a forte, é, mó saudade que vários amigos Piga que deixou, aqui é de tragédia, com cheiro de morte, é O estado é genocida com o morador, de olhar na rap eu resgato a forte, é Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou De dia é de tragédia, com cheiro de morte, é O estado é genocida com o morador Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem me dar Tô ligado Quem tava junto no meu sofrimento Sofrimento Mente destruída Desde que nasci, vou me inventar aprendendo Bota a dor pro alto E bota o rajada Em homenagem Tô bebendo meu fachado De carro bicho, a tropa passou Ouro maciço, no meu pés passou Agora eu tô no meu momento Sabe a vida, eu tô vivendo Tendo elas, compras e serem Amor sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Cê perder a essência de criar Pois eu não tenho medo Sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho, fiz ela endoidar Hoje eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho, eu fiz ela endoidar Hoje eu passo, todas querem me dar Força Daora, mano Daora o som Moleque se sacou de outra forma Pelo rap, pelo trap Demorou Pela Main Street Tamo juntão Quem curtiu Se inscreve no canal Fortalece, não é pra caramba Domingão Hoje é dia de comer lasanha Lasanha